Música de introdução Falou rapaziada beleza Ouve que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje estamos aqui no momento de uma série de Pixelmonzinho.0.1 né E bom galera eu sei que muita gente já viu o vídeo que saiu hoje Porém mano hoje aquele vídeo mano não sei Parece aquele vídeo teve uma cumba tá ligado O youtube falou não esse vídeo aqui ele não vai sair Ele não vai ninguém vai ver ele tá ligado Então eu simplesmente deletei aquele vídeo galera E vou gravar outro vídeo pra vocês entendeu Eu fiquei muito chateado então mano Eu peço todo mundo a colaboração de vocês aí embaixo com um like beleza E eu também tenho uma live hoje porém mano Mano o youtube tá foda hoje tá foda tá foda Não é choro nada mas mano fiquei bem chateado com isso Então mano apoiem a série aí com o seu like porque é muito importante Beleza? Bom enquanto isso enquanto eu tava aqui vendo esses negócios do vídeo Mas eu fiquei mais de duas horas pra fazer isso galera Reopéi o vídeo mais de duas vezes Vi que muita gente viu Mas bom o que aconteceu? Eu comecei a upar o meu Greninja tá ligado? O meu Greninja Shine E mano eu vi que... Um Gashley eu quero você cara Eu quero você Eu quero você Errei 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 Que era um outro Gashley Beleza Vai entrar também filho? Beleza Capturamos todos E bom No episódio que eu tava falando aqui pra vocês que eu deletei Tudo mais velho Mano a gente capturou isso daqui ó A gente capturou isso daqui ó Um As Elf Sim velho Um As Elf Então eu tô pensando em deletá-lo tá ligado? Eu vou deixar ele aqui Porque mano o vídeo não tá no ar Então mano Muita gente não vai que a gente tá Mas muita gente chegou a ver o vídeo também Tipo algumas pessoas viram o vídeo Então tem pessoas que viram que eu capturei realmente Mas o que eu vou fazer então velho Gente mano Já que a gente Eu deletei e tudo mais Muita gente não viu O que eu vou fazer? Eu vou voar pra lá No mesmo lugar onde eu capturei o outro As Elf E vou ficar esperando spawnar esse maldito Eu acho Eu acho né E bom Enquanto isso eu vou treinar o meu Greninja mano Porque eu quero transformar ele num Mega Greninja velho Deixar ele muito forte Muito forte Muito forte velho Porque muitas vezes vocês tão falando Uou Usa o Greninja Shine seu maldito Então eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar Então eu só tenho que achar onde que tá o meu O meu negócio Opa Eu só tenho que achar onde que tá o meu XP Shared mano Em qual Pokémon que tá velho Em qual Pokémon Será que tá no Hunter? Ou será que tá nesse cara aqui? Mano eu perdi meu XP Shared? Sério isso? E aí? Ah tá no Lucaro Tá no Lucaro Isso Nossa Eu achei que eu tinha perdido você cara Nossa Eu já ia ficar muito bravo Eu ia ficar bravo comigo mesmo Tá O que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr duas copas Porque eu gosto muito dele mano Eu vou pôr muito Eu gosto muito dele Então beleza Vamos ali no centro do Pokémon Vamos realar os nossos Pokémons Porque meu O Dragonite tá paralisado também né mano Porque eu tive uma luta muito acirrada E mano foi por aqui que eu capturei aquele as Elf Então eu tô pensando em excluir ele Tá ligado? Sei lá Excluir ele e deixar ele de lado Porque mano Muita gente não vai ver E eu não quero esse negócio de Ah Cheatou Não sei o que Tá ligado? E meu O que eu falei no episódio passado também Que eu não coloquei no ar galera Bom Seguinte Eu tô pensando em colocar alguns treinadores Como assim treinadores? Eu vou colocar Ó tem um Move Realiner aqui Eu que mano Sorte que todos os meus Os meus Pokémons Tão com os ataques normais já Porque tinha outro Move Realiner Não vem aqui Eu vou te prender cara Eu vou te prender Tá maluco? Tá doidão? Tá loucão de pão de queijo? Tá O que eu tava pensando em fazer cara? Eu tava pensando galera Em fazer alguns treinadores Nesses treinadores Colocar por exemplo Ah um monte de lendário Level alto Tá ligado? Por exemplo Ah Mewtwo Level 100 e pouco Ah não sei o que Level 100 e pouco Pra que velho? Pra mano Ele pode dropar alguns itens Tipo Alguns itens raros Tipo XP Shared Ah o que é esse item Isso aqui mano Em vez de ele dar só pra um Pokémon Ele vai dar pra todos Entendeu? Então mano É um Mano É muito bom É muito bom E eu acho que vai ficar bem legal E muitos de vocês falaram Pra me colocar realmente isso Entendeu? Então mano Eu tô pensando Seriamente em colocar Mas beleza Vamos então equipar aqui O nosso XP Shared No nosso Greninja E cadê minhas batatas? A gente tô sem comida mano E agora? E agora? Moiou o rolezinho? Moiou o rolezinho? Moiou? 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 Moiado? 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 Então beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou começar a upar o meu Greninja Quero deixar ele level muito alto Quero deixar ele mais alto Que os meus Meu látis A minha látis Mas acho que não vai ser possível No episódio de hoje Que level que isso é? Aí beleza Então vamos lá já Sai que tchau Nossa não pegou Não foi um hit Tá tirando né Aí beleza Agora foi Beleza Beleza Eu quero upar muito ele mano Sério Eu quero deixar ele muito bolado mano Eu quero deixar ele muito Ó level 46 Beleza Ele vai matar em um hit Beleza Ok Vamos ver que level que isso é Ah você é 12 mano Você é 12 E meu Uma coisa que eu tava vendo galera Os pokémons do elemento tipo fada mano Eles estão muito fortes Tipo muito fortes Muito fortes Então eu tô pensando em capturar Um pokémon do tipo fada também Pra deixar na minha equipe Entendeu? Deixa eu ver que level que isso é Ah 23 mano Cadê os pokémons level alto mano? E aí? Eu tô sem comida mano Eu vou ter Nossa senhora Olha onde o cara vai cair Olha onde o cara vai cair Tá vai Vai lá Vamos lá pra casa Pegar uma comidinha Que tá complicado mano Tá complicado Hoje mano Sabe aquele dia que você Mano Não é pra você Então Eu tô assim hoje velho Eu tô assim hoje Eu tô assim hoje Tá complicado o dia hoje Mas tudo bem Tá Deixa eu vir aqui E ver se tem comida né cara Tem comida Aqui tem cenoura Tenho cenoura Beleza Aqui as minhas coisas do meu Mewtwo né velho Que eu tô começando a fazer a nossa máquina de clone né Beleza Beleza Ô se for ver o meu grande ele vai ter muita vida mano Se for ver Ele tá level 51 velho E ele tá com 151 de vida mano Então quer dizer que no level 100 ele vai ficar com uns 300 de vida Deixa eu ver o special attack dele Ele vai ficar com uns 300 de special attack É É É É aceitável né cara É aceitável Ô louco É bom mano É bom mano É bom Então mano Eu quero achar algum pokémon level Opa Aqui ó Level um altinho Beleza Então o Psyche já era Já era Já elvis Já elvis Já elvis Já elvis Beleza Bom É Eu tô pensando lá pro alto mar velho Porque lá tem pokémon level alto Entendeu Mas não sei o que eu faço Deixa eu pegar essa berry aqui Nossa meu inventário tá todo lotado Misericórdia amado Misericórdia Meu Deus Tá Então eu vou fazer o seguinte galera Eu vou lá pro alto Meu Deus Que susto Eu vou pro alto mar lá mano Lá tipo no No Deep Olsen Ou na No Taiga M Não Vou no Deep Olsen Vou no Deep Olsen Ver se spawna alguma coisa de bom De novo né mano Porque tá complicado velho Faz alguns dias Acho que já que eu Que eu não vejo um lendário Na verdade eu vi hoje Mas né Aconteceu aquele negócio Que eu falei pra vocês E meu Eu tentei fazer uma live hoje Mas também bugou tudo velho Sério Hoje não é meu dia realmente Ah beleza Eu vou lá no oceano então Olha em que bioma Que eu tô chegando Galerinha Mano E eu já tô vendo o pokémon Que eu quero Ali na frente Ai Ah não 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 Ele tá lutando Metang Se eu morrer eu vou ficar muito bravo Nossa Ainda bem que você não morreu Ainda bem que você não morreu Ainda bem que você não morreu Nossa Eu gosto muito do Do Metagross velho Vou tentar pegar esse Metang Mano Pera Será que eu jogo Hum Vai 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 Esse esse vai Vai Beleza Thunder Rave Paralisou Beleza Paralisou Vou jogar uma Dusky Ball mano Porque a Dusky Ball Ela tem acho que X2 De chance de entrar a noite Mas eu sei que ele não vai Ele não vai ficar de primeiro Porque ele é muito chato Velho Sério Ele é muito chato Pra entrar em Poké Bola Velho Sério Bel do Metang E Metagross É insuportável De pegar Sério Eu vou colocar o meu Dusky Lopes Pra dar um daninho nele Vai Aqui Vou dar um Confuse Ray nele Beleza Beleza Não tirou tanto Ai Não tira mais Não tira mais Não tira mais Dusky Lopes Calma Vai de leve Vai de leve Beleza Vou jogar o Dusky Ball agora Que ele tá paralisado Ele só não ficou confuso Né velho Podia dar pra dar Duas negócios deles Quebrou mano Tá Eu vou jogar a Ultra Ball Vai Vamos ver se a Ultra Ball Tem mais chance de pegar Ou não O nosso querido Metang aqui Vamos lá Entra Entra Ai mano Ele é muito chato Ele é muito chato Pra entrar Viu Ele é Vamos jogar essa Repeat Ball Vai Eu vou jogar essa Repeat Ball Não quero saber Não quero saber Entra logo mano Mano ele é muito chato Meu Deus Não tem Pokémon Mais chato Que Beldum Metang E Metagross Sério Eu gosto muito Do Metagross Velho Vê Ficou 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 Ai não ficou Não ficou Vai 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 Fica logo Metang mano Você nem é um Você nem é um Você nem é um Metagross Deu outro Confuse Ray nele Aí tira mais um pouquinho de vida Mais um Deixar ele na vermelha Deixar ele na vermelha Vai Vermelha Vai Ai vai vai Não tá entrando meu Confuse Ray Não tá entrando Ai Tá vou tentar de novo Vou tentar de novo Vai Dust Ball Mano Só falta mano Eu peguei esse Metang E ele vem com a nature horrível ainda Meu Deus Ele não vai entrar né Eu conheço Quando o Pokémon Ele não entra de primeira Você pode esquecer velho Você pode esquecer Olha lá É chato pra caramba velho Meu Deus Misericórdia Vai 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 Entra logo Vai cara Vai 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 Ficou fofo Nossa Achei que ele tinha ficado Mano Jorau Greninja Vai Eu tô com medo de dar algum ataque nele E matar velho agora O que eu faço na minha vida Eu fico atacando todas as minhas Ultra Balls aqui nele agora Vai entra logo Vai Ai mano Ele tá todo broke free mano Eu só não entendi Por que que ele tomou dano Eu só não entendi Por que que ele tomou dano Mas tudo bem Será que é do Confuse Ray? Ficou 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 Mano Tá tirando Tá tirando Não é possível não Não é possível não Não é possível não Mano O meu Greninja é Shine Ele ficou com uma pokebola E você tá se recusando E fica Já ganhei umas 20 em você mano Joguei umas 20 em você E eu tenho certeza Que você vai vir com uma nature horrível ainda Quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Que ele vai vir com uma nature horrível ainda Vai Ficou? Mano Se ela rodasse mais uma vez A pokebola A outra bola Ele teria ficado Ele teria ficado Vai 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 Tô ficando com raiva Eu vou te matar Velho Eu vou te matar Ó A outra bola Tem um ar-condicionado Aí pra você Ó Nesse calorzão Meta Ó Ar-condicionado Mano Nossa Você vai virar um Metagross Você vai ser bem treinado Vai ter várias coisas legais E olha que legal mano Eu não tinha reparado nisso também O Metagross Ele não tem sexo Velho Ele não tem sexo Tipo Ele não tem se ele é macho Fêmea Olha ali em cima Ele é igual os lendários né mano Caraca Eu não sabia disso Será que ele não é considerado lendário né mano O Metagross não é considerado lendário Digamos que ele é um semi lendário Digamos assim Tipo Ele não Ele spawna facilmente Só que mano Ele é muito difícil de capturar Olha isso mano Ele tá parecendo um lendário mesmo mano Olha isso Tanto de ultra bola Eu já taquei nele Ele não entra Ó lá Ó lá Não vai entrar Não vai entrar Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar o Dragonite de novo Beleza Eu vou dar outro Thunder Wave nele Pra ele ficar paralisado de novo E ele tá começando a se matar Ele tá começando a se matar Eu tô percebendo isso Ele tem algum golpe Que ele tá dando nele mesmo Eu acho Ficou? Ficou? Hum Ele tem algum golpe Acho que é o Take Down Se eu não me engano mano Acho que é o Take Down Ele tá dando em si mesmo mano Sério Vai ficou Mano Eu vou te dar outro Thunder Wave Mano Você tá paralisado de novo mano Não é possível Que você não vai ficar Numa outra ball Cara É o que mano Olha isso Você quase ataquei mano Quase dei misclick Aquele no ataque mano Caraca Vai logo Fica vai Olha isso Ele nem fica mano Nem tá rodando a outra ball Olha lá Olha lá Olha lá Mano Ele vai acabar morrendo É isso que você quer pra você Vai acabar morrendo Miriço um Pokémon desse Olha lá Miriço Miriço um Pokémon desse Na minha vida né mano Miriço Miriço Ele vai morrer No próximo Ele vai morrer no próximo Com certeza ele vai morrer Ele vai morrer Se ele não ficar agora Ele morre Ele vai acabar morrendo Ele vai acabar morrendo Ah mano Ele vai acabar morrendo Ele vai dar algum golpe Que ele se mata Olha lá Eu acho que ele tem mais Umas duas rodadas Tem mais umas duas rodadas Pra ele ficar nessa outra ball Sério Que Pokémon escroto Sério Que Pokémon escroto De ficar mano Misericórdia Agora ficou Agora ficou Agora ficou Ai mano Faltou um pouquinho Pra rodar o negócio Velho Agora ficou Vai 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 Não vai dar boca Fica Agora ficou Ficou Hum mano É mais uma rodadinha Ele entra Mano Tenho certeza Tenho certeza Mais uma Mais uma giradinha Tira a pokebola Ele entra Mano Agora você tá tirando Cadê a cara Eu vou te ajudar Outro Thunder Wave Mano Preciso ficar paralisado De novo Vai Olha lá Olha a vida dele Olha a vida dele Meu Deus Meu Deus Ele não pode usar o ataque Que ele se mata Não usa Ai não Não usa Não usa Ai beleza Ai é útil Se ele usar o ataque Que ele se dá dano Já era Se ele usar o ataque Que ele se dá dano Já era Já era Já era Já era Posso mandar um abraço Falei 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 que podia mandar um abraço Pro Gaiter Falei Ainda matou meu Dragonite Olha que desgrantinho Mano Que desgrantinho Vamos ver se eu acho um Beldon Agora Agora eu fiquei bravo Mano Olha aqui outro Outro Level 27 Beleza O que eu vou fazer Eu vou trocar os pokémons Que morreram aqui E vou colocar isso E vou colocar Tirâniter Mano O Tirâniter vai matar ele O Tirâniter vai matar ele Mano Certeza Eu vou assim Beleza Agora foi Agora foi Eu vou jogar o Hunter Hunter Beleza Hipnose Beleza Tô com medo de De dar um ataque E matá-lo Tô com medo de dar um ataque E matá-lo Será que fica? Será que fica de prima? Não Ai mano Matei Ai mano Mano Sério Esse pokémon É muito chato Sério Ele é muito chato Ele é muito chato Pra ficar numa outra Ball Ele até parece que é lendário Sério mesmo Ele até parece que é lendário De tão chato que ele é Mano Nossa O Golurk O Golurk é legal Né mano Tê Mas sei lá Acho que eu não vou pegar ele não Ah mano Eu queria muito Beldo Mano Eu queria muito Metagross Mano Eu gosto muito Do Metagross Eu acho Um dos pokémons Mais legais Que tem Sério Tá Vamos dar uma Voltinha aqui por cima Não vai spawnar mais Mano É só de noite Nossa Hoje é aquele dia Azarado Tá ligado Aquela ali é uma casinha De Ultra Ball Não é Uma casinha De Poké Bola Vamos ver Vamos ver Sai lá Aqui A Master Ball Meu Deus Ai Mano Tem Mano Na Master Ball Quando vem esse negócio Tem grande chance De vir uma Master Ball Mesmo Velho Nossa Imagina tivesse vindo Uma Master Ball Mano Nossa Eu ia chorar muito Sério Só que mano Eu não posso andar Com muita Master Ball Tipo Eu não posso andar Com Master Ball Porque mano Eu sempre dou Miss Click Tá ligado Sempre dou Miss Click Velho Nossa Agora não vai Não vou achar mais Não vou achar mais Agora vai ser Impossível de achar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem um Boss aqui também Tem um Boss Que eu vou Jogar aqui Beleza Vou dar um Dragon Dance Beleza Dragon Dance Beleza Beleza Agora Dragon Bridge Beleza Beleza Mais um Beleza O que que veio? Veio um Torment Um Round Um E-Meio Meu Deus do céu Tá É agora É agora Ele ó Ó Ó Ó Leveu 36 Vamos lá Vamos lá Hipnose Beleza Hipnose Agora eu troco Mano Pro Galio Beleza O Galio vai dar um Crunch Não mata Ai Meu Deus Ele ficou com muita Pouca vida Mano Misericórdia Amado Tá Saiu a hipnose dele Então eu vou voltar agora O Hunter Beleza Nossa Nossa Que dano Beleza Tá dormindo Tá dormindo Beleza Vamos lá Ultra Ball Beleza Fica 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 Ai mano Era mais um Ó Não comece esses ataques De se dar dano não Pelo amor de Deus Não comece esses ataques Ai Hipnose Ai Meu Dragon Light Tá morto E agora E agora Ah Ele escapou Sério O meu Dragon Light Tá morto Não tá Tá Ai meu Deus do céu O que eu jogo aqui mano O que eu jogo Não vai ter nenhum Pokémon Pra mim dar esse negócio Mano Ah mano Eu vou ter que Lutar contra ele mesmo Calma 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 Ó Te salvei Te salvei Fica Beleza Não Beleza Congela 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 Não vai congelar né Não vai congelar Não vai congelar Ele não vai ficar Tenho certeza mano Ah mano É o que mano É o que mano Ele não vai entrar mesmo né Ele não vai ficar Ele não vai ficar Ele é muito chato Ele é muito chato Sério Ele é um dos Pokémon Mais chatos Que tem pra capturar Sério Ele é um dos Pokémon Olha lá Vai ficar Ficou 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 É o que mano Mano Conseguimos Só porque eu chamei ele de chato Velho Cadê Ah tá na minha Na minha página Nossa deixa eu ver Deixa eu ver o status Ah ele é dócil Mano Ele é dócil Então ele não aumenta nada Mas mano Olha isso Ele tem tipo Ele tem ataque metal Ele tem ataque psíquico Mano Ele é um Pokémon muito foda Sério Ele é um Pokémon muito foda Só que eu não gostei muito Da nature dele Mas mano Pelo menos a gente conseguiu Pegar ele mano Caraca Depois eu vou tentar Capturar mais Mano Dele Pra você ver Em uma nature melhor Mas vocês viram Quão complicado É pegar Um Metang Mas mano Na última evolução Ele fica muito Zique Ele fica Muito bonito Sério Fica muito bonito Não é pouco bonito Não é muito E dá pra voar Eu acho sensacional Um Metagross Eu acho sensacional Mas bom galerinha Esse daí foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Sabe Deixe seu like Se inscreve aí embaixo Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Olha uma coisa lá atrás Eu esqueci Ah esqueci o nome Então é isso galera Se você gostou Deixa o like favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat E é isso aí meus amores Um beijo para vocês Um abraço